Uma tempestade tropical que ao se movimentar, vai ganhando força e volume, se transformando num verdadeiro monstro tempestual, destruindo tudo pelo caminho de forma devastadora. Sua formação se deve ao encontro de grandes tempestades em regiões de pressão atmosférica diferentes, sendo algumas muito altas e outras mais baixas. Sendo assim, esses ciclones formados no caminho, juntar-se-ão às temperaturas também adversas, sendo essas temperaturas mais elevadas, gerando-se sistemas mais intensos de ventos chamados de olho do furacão. É o prenúncio da catástrofe. No entanto, e ao contrário, no centro do olho, que pode ter entre 30 a 60 quilômetros de diâmetro, às vezes muito maiores, as condições climáticas são amenas, podendo haver até um céu limpo e ensolarado, algo perigoso e enganoso aos olhos. Mas é no seu entorno que o bicho pega de verdade, ocorrendo uma espécie de anel com violentas trovoadas, raios e ventos assustadoramente fortes, capazes de ultrapassar os 110 quilômetros por hora de velocidade facilmente. Portanto, do que se trata é o que veremos. Hoje apresentamos furacões, ventos arrasadores, a verdadeira expressão de fúria da natureza. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Olho. Anualmente, são diversos os relatos, imagens e ocorrências de tempestades que provocam destruição nos países mundo afora. Na maioria das vezes, as incidências são de eventos menores e ocorrem nos lugares situados em áreas oceânicas tropicais, onde há altas temperaturas e bastante umidade. Se temos, por exemplo, áreas como as do Atlântico Tropical Norte, que está localizado entre três continentes, que são a América a Oeste, somados à Europa e à África a Leste. Já no Pacífico Tropical Oriental, engloba a Leste a América, a Oeste a Ásia e a Austrália, e finalmente ao Sul, a Antártida. Só lembrando que a região do Pacífico está ainda subdividida em Pacífico Tropical Norte Oriental e Pacífico Tropical Sul Oriental, além de incidências também em regiões cobertas pelo Oceano Índico, que são muitas. Há já visto tais condições, já dá para imaginar quantos furacões ocorrem anualmente, visto que muitos países estão na mira desses fenômenos arrasadores e devastadores. Família, já que falamos das regiões de maior incidência de eventos catastróficos, tufões, furacões e ciclones, enfim, se tratam do mesmo fenômeno meteorológico. A nomenclatura muda dependendo de onde eles ocorrem. Comumente, vemos na mídia relatos e imagens mais frequentes deles ocorrendo lá no Japão e também na parte sul dos Estados Unidos, principalmente nas regiões próximas à Flórida. Porém, nas últimas décadas, o sul do Brasil também tem sofrido bastante com as chamadas tempestades tropicais. Você tá falando sério? Agora entrando em outro mérito, a escala de força dos furacões vai das categorias 1 a 5, onde na categoria máxima, os ventos podem ultrapassar os incríveis 320 km por hora de ventos arrasadores, gerando tsunamis de até 40 metros de altura quando em alto mar. Minha nossa! Vale lembrar que em 1996, ocorreu um ciclone tropical ou furacão chamado Olivia, lá na Austrália, com picos de rajadas com ventos que atingiram os incríveis 407 km por hora. Porra! Tudo isso? Agora o furacão Irma, ocorrido recentemente em 2017 em Ilhas Caribenhas, Cuba e Flórida, lá nos Estados Unidos, foi o primeiro da história a manter 297 km por hora por mais de 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Portanto, a cada ano só estão piorando. comentem aí. E só para efeito de curiosidade, furacão é classificado como tudo que destrói com violência e rapidez. Em outras palavras, ventos violentos e repentinos. Mas voltando, na história já foram catalogados furacões que só de olho possuíam 320 km de diâmetro. Já imaginaram? É um monstro para ninguém botar defeito. Bom, fato é que eles causam milhares de mortes e bilhões de prejuízos por onde passam. E isso é um sinal claro de que a natureza não suporta mais a destruição imposta pelo homem todos os anos. É verdade. Algo precisa ser feito urgentemente, a fim de minimizar os prejuízos e as vidas ceifadas, sem contar no sofrimento infligido por este que é considerado como devastador de civilizações, chamado huracão. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto